Uma família residente na zona rural de Mossoró teve sua casa invadida na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a esposa, Francisca Patrícia, a família sofreu agressões e ameaças por parte dos sequestradores. Estava dormindo, aí ele chegou e disse, polícia, Manoel, aí arrombou a porta. Aí disse, bora, bora, dê conta das armas e o dinheiro. Aí eu disse, meu senhor, aqui não tem isso não. Aí eu disse, tem, bora, dê conta. Botaram meus bichinhos tudo no chão e ficaram dando no meu marido, no meu menino, tem 15 anos. Aí eu disse, bora, bora, se você não dizer que tem as armas, nós vamos matar seu menino e você. O corpo do homem sequestrado foi encontrado por populares em um terreno às margens de uma estrada carroçal, que dá acesso à comunidade de Mulunguzinho, na zona rural de Mossoró. A polícia militar foi acionada e confirmou a morte. Fomos acionados pelo CIOspa, encontro de cadáver próximo à comunidade de Mulunguzinho. E chegando aqui já tinha um pessoal perto daqui do local para poder dizer onde é, de quem de era. Quando chegou aqui, tomamos essa cena de um rapaz aqui ao solo, já sem vida. E fizemos acionamento do pessoal do plantão, do pessoal do homicídio e do ITEP. O corpo foi encontrado por populares e identificado pela própria esposa, como sendo Manuel Alexandre da Silva, 35 anos de idade. Com esta morte, Mossoró chega ao 25º crime de homicídio, a 25ª morte violenta no ano de 2016. Com esta morte, não é? 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 A CIDADE NO BRASIL